O Felipe voltar ali pra comemorar parabéns, olha o Felipe sendo ovacionado e junto com a galera, Jader. É, a gente vai rever, então, o momento é que ele homenajou o Leonardo, que é claro, fez todos nós, né? Nos emocionamos também aqui, revivendo o jornal. Liga Mundial, parte final é a vez do masculino, no quarta-feira já temos o Brasil. Temos o início da cerimônia de premiação, ali a Rachel Adams. Uau! O que é isso? Ok, ok, ok Música